Olá meu querido, você é por aqui? Tudo bem Pia, beleza? Bom dia, aqui é Jumby Boy, mais uma vez uma filmagem, uma vida de esperança. Vim ver que não está as obras aqui na ponte de concreto, mas descobri que as obras pararam na semana que passou e não veio nem vir trabalhar, então vou descobrir qual foi o motivo. Como é que o celular seja prova d'água? Bom dia, senhor. 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 Bom dia. Bom dia,": Obrigado. Obrigado. Obrigado.